Fala galera, tudo bom, gente? Bom, eu fico assim, sempre muito empolgada, muito feliz, porque a UERJ, mais uma vez, sendo maravilhosa, eu puxando essa redinha só porque estudei lá, mas quando a gente vê, né, a gente já falou sobre isso, sobre essa mudança de formato da escolha dos livros, então, obviamente, ela ia colocar um autor clássico, né, gente? Um autor clássico que é Machado de Assis, então a gente está falando agora dos livros do segundo é que, para você escolher na UERJ, e quais são os candidatos? Vamos falar dos candidatos, primeiro, que o autor é Machado de Assis, e temos aqui três livros a serem votados, Então, a gente vai falar de cada um, e sim, eu vou falar o meu preferido, porque o que eu queria que ganhasse e os motivos, vou ficar aqui defendendo, mas não tem como, sei lá, dizer qual é melhor aqui, porque tanto que em Casborba, isso não tem como, gente, todos eles são maravilhosos, é Machado de Assis, eu acho que eu ainda não conheci nada do Machado que tenha sido ruim, nada, então eu falo assim, ah, esse aqui é meio coé, não tem, não tem, então, vamos falar do primeiro livro, já que a gente já sabe quais são os concorrentes, vamos falar de Ressurreição, tá? Sim, é o que eu queria que ganhasse, então já vou mostrar aqui para vocês, é o livrinho, tá? Então, eu já estou em mãos com o livro, que eu gostaria muito que ganhasse, e eu vou falar porquê, mas eu vou falar igual para todo mundo, tá? Meu voto é esse? É o meu preferido, sim, entre esses, não que eu não goste, eu acho que a gente, até tem quem Casborba por aqui, mas, como eu quero que vocês votem nesse? Olha aí, porque eu estou me sentindo influenciadora de livros, vote nesse, vote nesse, mas eu vou falar o porquê, mas antes a gente vai contextualizar, porque não tem como não entender o porquê que Machado de Assis fez essa obra aqui. A gente está saindo ali um pouquinho do romantismo, né? Desse período literário, dessa escola literária romantismo, que tivemos a primeira, segunda e terceira fase, mas é importantíssimo a gente saber o seguinte, que parece que quando a gente estuda literatura, uma escola literária acaba, se encerra para outra começar, não é isso que acontece, não é isso. Uma escola literária nova surge, não quer dizer que as produções dos outros estilos simplesmente desaparecem, não é assim, mas elas vão começar, as novas vão começar a prevalecer, mas nenhuma delas acaba. Então, Machado de Assis, ele vai pegar ali aqueles resquícios do romantismo e vai escrever Ressurreição, que esse é o primeiro romance, tanto que os capítulos do livro são divididos com nomes e eu vou explicar porquê, né? Vou até ver se a gente tem esse pedacinho, tem? Ó, no índice tem nomes dos capítulos e por que que isso acontece? Porque ele escrevia para folhetim, o que que era folhetim? Era tipo seriado, sabe? Só que pelo jornal, saía ali um capítulo, tu ficava esperando a outra semana para sair novamente para você acompanhar a história, era tipo uma novela no jornal, que era folhetim. Então, aqui foi a reunião desses capítulos para poder formar o romance, que na verdade é um romance num turno, tá? Bom, foi o primeiro romance de Machado de Assis e quando a gente pensa nisso, é Machado. Se é Machado de Assis, ele é diferentão, tá? E é isso, ele é diferentão, tanto que a gente vai ver lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o início, o marco do realismo, naturalismo no Brasil. Não que ele já não tenha dado indício disso antes, que ele já dá esse indício aqui em ressurreição. Então, para a gente encurtar um pouco esse vídeo, é um romance, mas sem aqueles exageros, sentimentais e muito amor, eu vou morrer pela mulher amada. Não, não é isso que acontece, aquele romance contido e eles vão depois falar que foi um romance psicológico, porque a gente está falando de Machado e ele vai trazer o que é romance psicológico, que é a inovação do Machado. E ele vai fazer isso em vários outros livros, né? A gente tem N livros de Machado de Assis que ele vai prezar pelo psicológico dos personagens, não à toa, que ele vai fundar o realismo, o naturalismo no Brasil, tá? Então a gente vai ter um romance, que ele vai pensar muito mais no comportamento dos personagens, muito mais no caráter, nas características deles, do que na trama em si. Não que a trama não aconteça, mas é isso que vai importar aqui, tá? Então, vou passar aqui para vocês uma frase muito importante, que é o seguinte, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que frequentemente poderíamos ganhar ao termos medo de tentar. Essa frase de Shakespeare vai permear a essência do livro Ressurreição, porque o Machado, ele vai se basear nessa frase para poder criar essa trama. E que trama vai ser essa? A gente vai ter os personagens principais, que são o Dr. Félix e a Lívia. Mas como que isso vai acontecer? Esse Dr. Félix, ele é um homem que ele tem muitas mulheres, mas os romances dele são sempre muito curtos. E ele fala isso, né? Meus romances duram mais que as rosas, duram duas estações. Então ele fica ali por volta de até seis meses em um romance. Depois ele troca de mulher, depois ele troca de mulher de novo, depois ele troca de romance de novo, até que a última é a Cecília e ele termina com ela. Aí vem o amigo dele, que é o Viana, e ele fala assim, pô, eu conto a história muito bom, vou te apresentar a minha irmã. Isso a gente está falando lá do século XIX, lembrando que Machado de Assis é romance regional também, está falando ali da alta sociedade do Rio de Janeiro, século XIX, tá? Aí ele vai falar assim, vou te apresentar a minha irmã, a Lívia. A minha irmã é viúva, tem um filho de cinco anos, aí ele pensa assim, pô, por que não, né? Aí ele e Lívia se conhecem, ficam amigos, tem alguns encontros ali como amigos, aí eles vão dançar, uma valsinha sabe que dança vai conquistando, vai tendo aquele temperinho, se apaixonam. Só que eles vão viver um romance meio que contido, um romance mais discreto, eles não vão se abrir para a sociedade, só que o Dr. Félix, ele tem um probleminha de ciúme, desconfiança, entendeu? Então ele começa a sentir muito ciúme e muita desconfiança da Lívia, aí eles começam o negócio de briga, vai e volta, fica brigando, terminando, voltando, brigando, terminando, voltando, muitas idas e vindas, até que ela dá uma cantada. Aí ele fala assim, hum, ela tá cansando, vou fazer o quê? Vou pedir em casamento, porque eu amo essa mulher. Pediu a Lívia em casamento, ela aceitou, eles resolveram se casar, só que no dia antes do casamento, dia anterior do casamento, o Dr. Félix, ele recebe uma carta anônima com acusações contra a Lívia, acusações falsas, inclusive, né? Sobre coisas da vida dela, inventando um monte de coisa, ele faz o quê? Bobão, acredita. A gente tá falando de século XIX, o machismo extremamente aflorado, tá? Muitas pessoas acusam machado de machismo, mas é um homem do século XIX. Aí, ele vai lá e acaba com o casamento, a Lívia fica a pé da vida, aí ele descobre, por meio do Menezes, que é um amigo dele, que era tudo mentira, que aquela carta ali era falsa, que aquelas coisas não aconteceram, ele se arrepende, que é um homem tempestivo, entendeu? Se arrependeu, foi lá pra pedir pra voltar de novo. Ela fala essa frase icônica, que é o seguinte, o quê que eu botei aqui? Pra poder, ó, fazer o link com Shakespeare, né? As dúvidas o acompanharão onde quer que nos achemos, porque elas moram eternamente no seu coração. Ou seja, ela já fala assim, ó, tu não acreditou em mim, tu desconfiou de mim, você me acusou, tu terminou o casamento agora que não quer sou eu. E ela fala isso, mas eu não vou contar o final, porque esse final é interessantíssimo, então você tem que ver, só que dentro dessa trama tem um desfile de personagens secundários e que Machado de Assis, ele faz questão de esmiuçar as características, as personalidades, tudo ali porque isso é característico do Machado. Então, dentro da trama, a gente vai ter outros ali com todas as suas personalidades colocadas ali em xeque também, tá? Então, bora pro próximo livro, que é Kinkas Borba, bora lá. Quando a gente fala de Kinkas Borba, lembrando que a gente está falando do mesmo autor, então, Machado de Assis continua com o romance psicológico. É a característica, de fato, do Machado, né? Ele tem, ele traz ali com ele essas características de ter personagens que ele vai descrever ali o psicológico deles. Vai começar com a história de Rubião e ele já está rico. Como assim rico? Ele é um professor em Barbacena, que é uma cidade lá do interior de Minas. Espero que sim, cadê? É lá. E ele ganha do amigo, ele herda do amigo Kinkas Borba, uma herança, uma fortuna, com uma condição, que ele cuide do cachorro, que também se chama Kinkas Borba, tá? Então, é isso. Só que a gente vai pensar no Rubião como um personagem ali do interior, né? Bem do interiorzão de Minas e tudo mais. Então, ele é ingênuo, ele carrega aquela ingenuidade. Por quê? Porque ele se muda para o Rio de Janeiro. Ele vem para a terra de malandro, entendeu? E nessa época, porque a gente já tem lá em memória do sargento de milícia, já descrito sobre a malandragem do Carioca, do Rio de Janeiro e tudo mais. E Rubião, com toda a sua ingenuidade e fortuna, vem para cá. Então, ele começa a ser engambelado ali por amigos. Então, essas pessoas vão explorando o Rubião. Vão ali se aproveitando dele, né? Principalmente da ingenuidade dele. Só que o que é de pano de fundo dessa história? A gente vai começar a ver toda a transformação do Rubião. Só que é uma transformação psicológica. A gente vai acompanhar o enlouquecimento gradual dele. Ele vai enlouquecendo. Porque o dinheiro faz isso, as pessoas fazem isso, a sociedade faz isso com a gente. E ele não estava acostumado a lidar com isso. Então, ele vai enlouquecendo. Por isso, ele vai ficando tantas ideias no final. Ele ainda acha que ele é o imperador, que é Luiz Napoleão. Porque ele enlouquece. Então, a gente vai acompanhar como acontece esse enlouquecimento. Como a gente vê um homem sendo transformado em um objeto homem, tá? Então, é isso que a gente vai acompanhar na história de Kim Casborba. Já em Isaú e Jacó, também é uma... Eu nem mostrei o livro. Vou voltar só porque eu quero mostrar o livro. Kim Casborba. Deixa eu mostrar porque eu acabei não mostrando. Não é o que eu quero que ganhe. Porque eu vim aqui fazer sim campanha. Mas é um livro muito interessante, tá gente? Muito interessante mesmo você acompanhar toda a transformação. Lembrando que a gente está falando de realismo naturalismo. Então, a gente vai ter isso aí muito aflorado nesse livro Kim Casborba, tá? Agora, já em Isaú e Jacó, a gente vai ter ali a proximidade de vida que a gente tem com a nossa realidade. A gente vai ter dois irmãos gêmeos, Pedro e Paulo. Que eles vão brigar o tempo todo. O livro vai ser a rivalidade entre esses dois irmãos gêmeos. Tem a mãe, a natividade, né? Que ela vai ficar ali meio dividida entre eles. Mas o que que acontece? Isaú e Jacó foi o penúltimo livro lançado por Machado de Assis antes dele morrer. E a proximidade dos personagens com as pessoas que a gente conviveu com a nossa vida. Porque a gente... Quem tem irmão sabe como é. Quem tem irmão sabe como é a gente crescer com essa rivalidade, sabe? Sendo que Isaú e Jacó, eles crescem realmente numa rivalidade muito aflorada. Eles são inimigos políticos. Por exemplo, um é republicano. O outro vai ser monárquico. Um cursa direito. O outro cursa medicina. Eles vão ter essa rivalidade muito aflorada. Que vai piorar com o quê? Com a presença de uma mulher. Os dois vão querer a mesma mulher, a Flora. Né? A Flora vai aparecer. Eles vão se apaixonar por ela. Aí vai aumentar ainda mais a rivalidade. Por quê? Porque ela não se decide. Ela vai ficar... Um, quem eu quero? Eu quero tu. Eu quero esse. Eu quero aquele. Ela não vai se decidir ali. Quem ela quer de fato, mas Flora acaba morrendo. E também a mãe deles acaba morrendo. E pede uma coisa. Por favor, fiquem amigos. Eles prometem isso pra mãe. Só que depois, no desenrolar, vai acontecendo outras coisas que vocês precisam ler o livro. Pra ver. E aí, você já decidiu qual livro você quer fazer o segundo é que da UERJ. Porque a gente vai voltar aqui com a análise completíssima da obra que for escolhida. Então, um grande beijo. Tchau, galera.